vamos lá então tá gravando então hoje é dia 17 de agosto vamos continuar com a disciplina de treinamento físico nós estamos no assunto da dos princípios do treinamento físico turma então hoje eu vou fazer hoje nós vamos ter uma atividade um pouco diferente tá pessoal hoje eu tenho que atualizar até o plano de ensino ali mas eu combinei eu tenho um doutorando meu não sei se eu já falei para vocês que vem trabalhando comigo desde o mestrado que é o Guilherme Berriel que tá trabalhando na seleção brasileira ele até umas horas atrás ele tava no voo assim indo para o mundial lá de categoria do do voleibol e bom ele trabalha na seleção brasileira com essa ele faz a preparação física principal dessas categorias e também auxilia no no time principal então é um é muito legal assim de ver um doutorando que trabalha no mais alto nível assim de treinamento e numa e numa modalidade que que é super vitoriosa e tal e a gente tem eu sempre digo que é um orgulho ter o Guilherme Berriel conosco né e sempre que eu posso eu tento trazer um pouco da experiência dele e por eu tá viajando e não se sabe bem né eu tava comentando ali para os alunos antes né tá tudo uma incerteza mas eu tô tentando tô planejando para aquele para primeiro de setembro pegar o voo né eu tô tentando organizar algumas aulas que eles possam dar também porque o Guilherme também vai fazer o estágio docente dele na disciplina a Diana já vem fazendo de manhã e aí a gente organizou para ele poder fazer algumas horas antes de viajar ele dá essa aula que não tava bem planejada mas era uma aula extra mesmo então de qualquer jeito ela não ia encaixar numa sequência assim muito tá então eu vou passar para vocês ele acabou fazendo esse vídeo muito rápido porque ele tinha que ele tem que ir para o Irã né comentei com ele para cuidar para não não posar no Afeganistão porque não parece uma boa né não dá nem para fazer piada com aquela tragédia humanitária que é né o meu Deus né gente que tristeza como é que o o ser humano assim em nome de liberdade de democracia e de outras loucuras que seja de qualquer lado possa chegar no no estágio que tá das pessoas se agarrarem em asa de avião para tentar fugir do país né Especialmente eu deixo o registro que isso sim não tem discussão que é o a questão da mulher na situação da mulher naquele país né onde é tão atrasado e tem chance de piorar muito né o mais provável é que vai piorar eu soube dos relatos da parte da universidade que tinham professores universitários já se despedindo das alunas assim dizendo assim porque era quase certo que elas não iam mais continuar estudando ali imaginem isso na cabeça aí uma tristeza né gente que ainda tenha isso mas vamos lá fechado parênteses aqui vamos então o que que acontece o BRL vai para o Irã tá indo para lá e aí ele organizou essa aula ele gravou especialmente para turma aqui para as turmas da A e B e eu vou passar esse vídeo tá esse vídeo aqui eu vou e ao mesmo tempo depois eu vou abrir para discussão também e eu vou ser um porta-voz aqui é o low cost aqui do de alguma questão que vocês tenham tá e inclusive gravando se quiserem parar para perguntar eu paro o vídeo também tá mas mas se não depois do vídeo tá ele vai o objetivo aqui vai ser ele falar um pouco da trajetória dele acho que é muito legal que vocês conheçam de um cara que conheceu o vôlei de alto nível sendo aluno de graduação né não foi aqui foi na Ubra inclusive mas mostrando que exatamente isso aproveitando uma oportunidade entrando nesse mercado depois ele vai falar da história dele e e também vai falar um pouquinho do projeto de doutorado dele tá depois eu falo um pouquinho mais sobre mestrado também se der tempo aí eu vou complementando com algumas coisas mas vamos lá vamos para o principal eu vou o pessoal que tá com vídeo aberto me dá uma ajuda só para me dar um ok se o vídeo vai ficar bom assim eu deixei uma janela aberta aqui deve ter uma tela preta aí e me digam se vocês vão às vezes não ouve tá mas vamos testar isso tá se não estiverem ouvindo falem mesmo tá abram o microfone ou façam que não uma coisa assim estão ouvindo bem dá para ouvir mas tá baixo isso tá um pouquinho baixo então peraí gente me deem um segundinho que eu na hora de compartilhar não apertei aquele botãozinho lá que é otimização não sei que não sei o que eu tô tá share são e otimizar vídeo clipe vou botar esse aqui também vamos ver e vamos de novo Olá e ele pediu né para mim fazer uma aula aí para você gravar uma aula para você falando um pouco da minha continua baixo e como acabei uma melhorada mas trancou o vídeo aqui para mim isso falar um pouco também trancou para mim também é congelou o vídeo é sério ah que saco uma coisa outra né não dá para ser é eu botei os dois eu vou eu vou eu vou testando vamos vamos ver mas vai dar certo eu vou botar só share são vamos ver se não não pesa tanto ali e aí Olá tudo bem com vocês eu sou o professor Guilherme Berriel sou aluno de doutorado do professor Leonardo Tartaruga é ele pediu né para mim fazer uma aula aí para vocês gravar uma aula para vocês falando um pouco da minha trajetória enquanto preparador físico na e como acabei chegando a essa condição de preparador físico falar um pouco também do meu projeto meu trabalho de doutorado é normalmente eu faria ao vivo com vocês né mas em função de como eu vou estar viajando para a Europa com a seleção brasileira a gente resolveu gravar um vídeo aí dessa aula para poder falar um pouco da minha trajetória e do que eu venho trabalhando tá vou compartilhar a tela aqui com vocês bom então tá o tata pediu né nessa aula aí que da disciplina de treinamento físico falar um pouco da minha trajetória profissional né eu trabalho como preparador físico já há bastante tempo então ele pediu para mim falar um pouco para vocês de como acabei indo para essa área né é bom né então eu vou começar eu sou formado em educação física né em licenciatura plena pela UBRA tenho um mestrado em ciência do movimento pela URGS aí né onde o professor Leonardo foi meu orientador sou doutorando também né né nesse momento tô terminando meu esse é o meu último ano termino meu doutorado e atuo né com 20 anos já fazem que eu eu tenho de atuação como é preparador físico né e principalmente no vôleibol de uma maneira geral né no Brasil e no exterior eu já trabalhei com equipes de vôleibol masculino feminino trabalhando uma equipe na Polônia também e atualmente eu sou preparador físico da seleção brasileira de vôleibol sub-19 masculina e também da categoria adulta na categoria adulta eu não sou o preparador físico principal né eu tenho um colega que na realidade ele é o meu chefe que é o preparador físico e eu trabalho junto com ele né a gente divide o trabalho de uma maneira geral mas efetivamente enquanto responsável da preparação física eu sou da sub-19 inclusive nesse momento em que vocês estão vendo o vídeo eu tô viajando com a seleção para a Bulgária né a gente vai fazer alguns amistosos na Bulgária preparatórios para o mundial e que é no Irã a gente tá saindo aqui da Bulgária no final de semana e indo para o Irã onde a gente vai disputar o mundial bom a minha história na preparação física de uma maneira geral ela começou já lá na minha formação né quando eu tava na faculdade mais ou menos na metade do curso eu fiz na Ubra né e para quem lembra a Ubra por um período teve equipes de esportes profissionais né vôleibol futebol de campo atletismo e no meu período que eu era estudante surgiu a possibilidade de eu fazer um estágio como auxiliar de preparação física no vôleibol né e aí como tu tá naquela coisa ali meio no início do curso é tu não tem muita noção do que que tu vai fazer eu achei interessante eu jogava vôleibol assim é recreacionalmente assim como diversão gostava né do esporte sempre gostei do vôleibol resolvi encarar esse desafio sem muita noção sem muita pretensão né e a partir de comecei a fazer o estágio comecei a gostar daquilo ali acabei ficando mais três quatro anos como estagiário né na na equipe de vôleibol é profissional da Ubra num primeiro momento eu não viajava com a equipe né então a equipe quando viajava com uns 12 atletas para as competições ou para os jogos eu ficava com aqueles atletas que não viajava sempre com uma orientação do preparador físico da época com o trabalho né então ele passava o trabalho eu ficava acompanhando na realidade não tinha muito essa questão de elaboração do programa era muito mais um executor né e isso foi muito importante para mim esse período porque eu pude aprender e entender né e poder tirar minhas próprias conclusões a respeito do que que eu achava interessante do que que eu não achava interessante no meu último ano quando eu tava já me formando né o preparador físico acabou saindo da equipe indo para o exterior ele foi trabalhar no Japão e me efetivaram como preparador físico né e a partir daquilo ali eu comecei minha carreira né de preparador físico depois eu saí da Ubra fui para outras equipes saí do estado trabalhei em Santa Catarina trabalhei em Minas Gerais voltei para o Rio Grande do Sul né e uma coisa assim que sempre me 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 norteou meu trabalho até em função de alguns professores que eu tive na 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 minha graduação e que assim me questionava e me 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 instigava esse tipo de coisa foi poder trabalhar muito com a ciência né eu gostava muito de de resolver os problemas que eu tinha de planejamento estruturação do trabalho baseado na ciência baseado no que a que a ciência do esporte dizia né e isso ao longo do tempo ele foi trazendo alguns problemas primeiro porque não tinha uma literatura muito específica assim com esportes de alto rendimento né eu achava muita coisa com atleta recreacional e aí quando tu vai tentar aplicar para ver se aquilo ali realmente funciona com atleta profissional isso é um pouco diferente né na resposta não é mesmo e isso foi criando muito esse meu interesse pela área acadêmica por poder fazer um mestrado por poder fazer um doutorado por poder ajudar né porque eu sempre tive o acesso esses atletas de alto rendimento de uma forma geral e a gente sempre procurou entender o comportamento dele mesmo que de uma forma meio que informal a gente fazer os nossos estudos para poder tirar as nossas conclusões e e e fazer né direcionar o nosso trabalho isso sempre eu sempre tive essa vontade né de tentar fazer um mestrado tentar fazer um doutorado em função disso e mas nunca até um determinado momento da minha carreira acabou que eu nunca consegui ter essa oportunidade em função de estar viajando tá morando em outros lugares não conhece as pessoas né então quando eu voltei em 2015 para o Rio Grande do Sul né eu tive a oportunidade de conhecer o professor Leonardo Tartaruga e deu da gente poder entrar no mestrado e começar esses estudos assim né então eu já fiz o meu mestrado é baseado né numa possibilidade de entender algumas propostas de treinamento para poder melhorar né minha condição é de trabalho né eu nunca pensei num primeiro momento de fazer mestrado doutorado para virar um professor universitário a minha ideia era evoluir enquanto preparador físico ou seja é poder adquirir mais conhecimento poder melhorar a minha prática profissional né através de ter mais conhecimento e de certa forma ajudar também ao a a o esporte assim de uma maneira geral introduzindo alguns resultados algumas coisas que a gente via na prática que eu senti muito falta disso durante a minha a minha minha prática quanto preparador físico de não não poder ter um embasamento do meu trabalho algumas coisas que realmente fosse direcionado para o esporte de alto rendimento. Eu sempre senti muita falta de poder achar na literatura alguma coisa que falasse, olha, com atletas de alto rendimento, se você aplicar isso, você vai ter uma determinada resposta. Não, principalmente no voleibol. A literatura, de uma forma geral, a respeito de treinamento físico para voleibol de alto rendimento, era muito limitada, tinha muito poucos estudos que realmente pudessem nos dar um indicativo, uma ideia de trabalho. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com salto, sempre foi uma coisa que eu investiguei, procurei estudar, foi em relação ao salto vertical e as possibilidades relacionadas ao salto vertical, e eu acabei tendo que apoiar muito o meu trabalho em literatura de outras modalidades, como de atletismo, como de basquete, propriamente futebol, porque no voleibol não existia tanto uma literatura para eu poder basear o meu trabalho. E a minha ideia do mestrado e do doutorado é poder também contribuir com isso, poder encontrar essa possibilidade de, bom, quem for para frente procurar alguma coisa para poder programar, planejar o seu trabalho, opa, já existe alguma coisa em termos de atletas de alto rendimento para a gente poder basear o trabalho. E uma outra coisa que me incomoda muito, de uma forma geral, e eu acho que é um problema que a gente tem na educação física, é a questão dos modismos. A gente vive ciclos de modismos de treinamento, de o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que a gente resolve isso aí mostrando, mostrando o que realmente é efetivo para melhorar a performance, o que realmente produz um bom rendimento e o que não produz um bom rendimento. Então, eu acho que a gente, enquanto profissionais de educação física, precisa evoluir muito nisso. E a minha ideia também de poder fazer esse mestrado e doutorado e poder estudar e pesquisar é poder também cada vez mais fazer um trabalho mais assertivo. Durante esses 20 anos que eu trabalho já como profissional, como preparador físico, minhas experiências são bastante grandes. Eu trabalhei com voleibol feminino, trabalhei com voleibol masculino, trabalhei no exterior e cada trabalho, cada temporada, mesmo que você se mantenha na mesma equipe, esse trabalho acaba sendo diferente. A gente está sempre numa evolução constante. Eu costumo dizer que desde as minhas primeiras temporadas de preparador físico até hoje eu tenho lá o meu caderninho. Hoje não é mais caderno, eu tenho tudo anotado no meu Word, nos meus PDFs, lá o que eu trabalho. E eu sempre dou uma olhada para ver o que eu fazia, o que eu evoluí. Por exemplo, hoje eu pego e olho meus primeiros trabalhos lá, há 10, 15 anos atrás e falo, nossa, como é que eu fazia uma coisa dessas? A gente vai evoluindo. A nossa profissão enquanto preparador físico, enquanto treinador, ela é muito... A evolução é constante. A gente tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo se preparando para poder estar sempre procurando fazer o que tem de melhor. Aquele profissional que fica muito parado no tempo, baseado num trabalho que ele fazia há 8, 10 anos atrás, ele acaba ficando para trás, porque é muito dinâmico. O nosso meio é muito dinâmico, a tecnologia avança muito rápido. Hoje a gente tem equipamentos, que hoje eu consigo fazer trabalhos que eu não conseguia fazer há 5 anos atrás, porque a tecnologia me permite isso. Existem equipamentos que me permitem avaliar coisas e monitorar coisas que eu não conseguia há 5 anos atrás. Quer dizer, eu terminei meu doutorado em 2016, 2017, quer dizer, nós estamos em 2021. Se eu tivesse os equipamentos que eu tenho hoje naquela época, eu teria feito o meu mestrado de forma diferente. Então, a gente tem que estar o tempo todo estudando de forma constante, pesquisando, procurando entender o que tem, até para não cair nessas armadilhas do que o mercado fitness, de uma forma geral, acaba mostrando para a gente, de faz isso porque isso funciona, faz aquele outro. Então, é importante o atleta estar sempre bem estruturado no seu trabalho para dizer, olha, eu não aplico isso porque isso, de certa forma, não funciona. Quer dizer, sempre que a gente vai numa palestra e trabalhando na seleção, as pessoas querem saber, eu sou convidado para lives e dar aulas em faculdades, a pergunta, de uma forma geral, dos alunos é, por que você não faz esse treinamento? Por que esse treinamento? E a gente tem que dizer, olha, existe uma linha que a gente segue, existe uma tendência, determinadas coisas são melhores, outras não. Então, e a gente tem que estar preparado para responder essas perguntas. Por uma outra questão muito clara, o atleta hoje em dia, ele não é mais um atleta que ele é submisso àquilo que tu vai fazer para ele. O atleta tu vai propor um treinamento para ele e ele vai dizer, por que tu está fazendo isso comigo? Qual é o objetivo de eu fazer isso aí? Então, hoje um atleta, por exemplo, a gente trabalha com muito trabalho quilométrico com um volume muito menor do que se trabalhava há 15 anos atrás, por exemplo. 15 anos atrás, você fazia treinamentos quilométricos na semana com 500 saltos. Hoje a gente faz, no máximo, 100, 120 saltos. Se eu propor um treinamento quilométrico para um atleta hoje com 500 saltos, ele não vai fazer e ele vai me questionar por que não vai fazer. E a gente, tendo conhecimento, mostrando por que a gente está propondo aquele trabalho, vai passar uma segurança para o teu atleta, vai mostrar para ele que tu tem conhecimento e ele vai comprar a tua ideia. Eu costumo dizer, de uma maneira geral, tu pode ter o melhor dos teus treinamentos, mas o atleta tem que comprar a tua ideia. Se ele não comprar a tua ideia, não adianta tu ter o treinamento, propor o trabalho mais embasado tecnicamente, cientificamente, que vai dar o melhor resultado. Se ele não comprar a tua ideia, ele não vai fazer e tu não vai ter o resultado desejado. Então, a gente tem que ter essa coisa técnica também voltada com a questão do relacionamento com o atleta, de poder mostrar e passar essa segurança. Eu acho que a melhor forma de tu passar a segurança para o atleta é tu mostrar para ele que tu conhece. Olha, a gente está propondo esse trabalho porque esse trabalho tem esse sentido, ele vai melhorar isso, isso vai te proporcionar determinada situação. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas no período que a gente tem que estar numa fase mais importante, tu vai estar em determinada condição. E isso passa muita segurança para o atleta. E isso é muito importante do ponto de vista da confiança do teu trabalho. Então, isso lógico, quando a gente começa na carreira, a gente não tem tantos, os atletas não confiam tanto em ti. Tu está começando, tu não tem uma história, mas com o passar dos anos, e hoje eu já estou há 20 anos nessa carreira já, e eu já tenho um nome no mercado, vamos dizer assim, as pessoas me conhecem. Então, de uma forma geral, isso também ajuda a estabelecer como tu vai te colocar na carreira, e como tu vai te estabelecer enquanto um profissional da área de treinamento. Então, acho que isso é importante. E aí, quando eu acabei, eu nunca trabalhei com categoria de base de uma forma geral, eu sempre trabalhei com categoria adulta, atletas adultos. E quando surgiu a possibilidade de eu trabalhar como preparador físico da seleção brasileira sub-19, logicamente que de cara eu aceitei, eu acho que é o sonho de qualquer profissional poder trabalhar com a seleção do seu país em qualquer modalidade, comigo não foi diferente. Então, de imediato eu aceitei um convite. É uma experiência espetacular. A possibilidade de trabalhar na seleção brasileira me permitiu uma série de coisas que provavelmente eu não teria em outra condição. Só que era um desafio um pouco diferente, porque atletas de categoria de base são um pouco diferentes de atletas. São um pouco... O que diz respeito à metodologia de treinamento é bem diferente do que com atletas profissionais. Então, eu tive que acabar readequando um pouco o direcionamento do meu estudo, entender um pouco mais de desenvolvimento motor, aprendizagem motor, desenvolvimento físico, para poder trabalhar com esses atletas de uma forma um pouco diferente. Porque diferente do atleta profissional, que eles já têm um histórico de treinamento, um histórico de vários anos ali enquanto atleta, quando tu trabalha as categorias de base, principalmente na sub-19, que é a categoria de entrada, tu vai ter atletas que vão estar em clubes grandes, que vão ter uma estrutura quase que de time profissional para treinar, mas em compensação tu vai ter aquele atleta lá de um clube menor, que ele tem um grande talento esportivo e acaba sendo convocado junto, mas que o modelo de treinamento físico acaba sendo um pouco diferente, né? Enquanto um já vai melhorar, vai fazer um treinamento direcionado para performance, né? Esses atletas que já estão estruturados num clube grande e muitas das vezes eles têm um treinamento muito similar de um atleta profissional, e aquele atleta que às vezes é de um clube pequeno, que muitas das vezes não tem nenhuma academia, nem um tipo de treinamento físico, ali esse treinamento é muito mais, logicamente, voltado para melhorar a performance, mas muito mais voltado para um processo de aprendizagem, né? Então, isso é bastante importante, e aqui, por exemplo, na seleção brasileira, como eu, que sou o preparador físico da sub-19, e o Lucas, que é o da sub-21, somos diretamente ligados ao Renato, né? Que é o preparador físico da DUT, e é ele que escolhe nós, né? Ele que nos convidou justamente para uma questão de linha de trabalho, de tendência de trabalho, então a gente tem um processo evolutivo. Eu vou até um determinado momento, porque eu sei que esses meninos, 90% que estão na sub-19, vão compor a seleção sub-21 nos próximos dois anos, e ali o Lucas dá a sequência de trabalho, para daí daquilo ali for para o adulto que foram convocados, né? Então, é sempre importante isso aí, e a gente teve que adequar, entender um pouco da questão maturacional, né? Menino sub-19, a gente tem muito essa questão da maturação precoce, ou da maturação tardia, a gente tem que estar muito atento a essa situação, para não cometer nenhum tipo de injustiça, né? Muitas vezes, tu tem um menino de 15, 16 anos, ele é muito maior, muito mais forte que os outros naquela idade, mas não é porque ele é um super talento, é porque ele teve uma maturação precoce, e aí lá no final dos 16, 17, ele já está estabilizado, e os outros estão crescendo, então a gente tem que estar atento àquilo ali, ou às vezes um menino de 14, 15 anos, né? E aí eu falo 14, 15 anos, porque vocês, pô, mas ele está dizendo que é o preparador físico da seleção sub-19, é, eu sou o preparador físico da seleção sub-19, mas esse acompanhamento já começa com os meninos com 14, 15 anos, às vezes tu pega um menino de 14, 15 anos, ele está muito abaixo dos outros, mas ele, por que ele está abaixo? Ele está abaixo porque ele tem um, o processo de maturação dele é um pouco tardio em relação aos outros, então todas essas coisas, elas acabam, assim, interferindo no nosso trabalho, a gente tem que estar atento para não cometer nenhum tipo de injustiça, e ser o mais assertivo, né? No que diz respeito à detecção de talentos, se poder observar, então esse é um desafio que eu assumi na seleção sub-19, né? E agora, no último ano também, em 2021, eu acabei participando também da seleção adulta, né? Como um segundo preparador físico, e a gente fez todo o trabalho de preparação para a VNL e para a Olimpíada, né? Que também é um orgulho para a gente poder trabalhar com a seleção adulta, né? Não tive a oportunidade de ir na Olimpíada esse ano, né? Mas, de qualquer forma, a gente poder fazer parte do trabalho é importante, né? Bom, contei um pouquinho da minha história agora, né? Agora eu vou passar para falar um pouco do meu trabalho de doutorado, né? E que eu sigo aí com a orientação do professor Leonardo Tataruga, e como eu disse para vocês antes, né? O meu foco em fazer mestrado e doutorado foi sempre tentar achar algumas respostas para o meu dia a dia, né? E uma das perguntas que eu sempre tive é a relação, né? E aí a gente fez esse estudo que existe entre a rigidez dos membros inferiores, né? E qual a relação que elas têm com as variáveis de desempenho do salto, né? E por que do salto? O salto é a principal ação no voleibol, né? Quer dizer, 80% das ações que pontuam no voleibol partem ou do saque, ou de ataque, ou de bloqueio, todas essas ações têm salto, né? E como o salto é uma variável muito importante, ela vai influenciar na recuperação e na fadiga nos atletas de vôleibol. Então a gente procurou entender como que essa rigidez do membro inferior, e aí daqui a pouco eu vou falar o que é exatamente essa rigidez, ela influencia nessa variável de desempenho, recuperação e fadiga dos atletas. Bom, como eu falei anteriormente, né? As principais ações do voleibol estão relacionadas aos saltos, né? A gente pode ver aqui um salto no ataque, no bloqueio, no saque, e alguns movimentos explosivos, né? De alta intensidade, como defesas, né? E esses movimentos, eles têm algumas características como massicos, ou seja, eles não são feitos numa constância, né? Eles não são feitos regularmente. Depende de cada situação de jogo, e a partir disso aí essas ações são feitas. Elas são feitas sempre em movimentos muito explosivos, né? De muita potência, muita velocidade e em alta intensidade, né? O voleibol, as ações em baixa intensidade são muito poucas, né? Então a gente procura entender isso aí. Só para vocês terem uma ideia, tá? O voleibol masculino, ele é disputado com uma equipe de cada lado da quadra, com uma rede a 2,43 metros de altura no masculino e 2,24 no feminino, onde a principal situação é uma equipe tentar fazer com que a bola caia do lado da equipe adversária, fazendo com que essa bola passe por cima da rede, né? Em média, numa partida de voleibol, cada jogador realiza em torno de 117 saltos, né? A posição, né? A gente sabe que os jogadores têm os jogadores que é o levantador, né? Ou o atacante das pontas, os centrais que ficam aqui, né? O jogador central é o que realiza mais saltos, justamente porque ele tem que saltar, muitas vezes, para bloquear no meio ou na ponta, numa mesa jogada, e muitas vezes ele salta para fazer uma finta de ataque, mesmo sem receber, né? E a ação de jogo em que mais se salta é o bloqueio, né? E por que acontece isso? Porque muitas vezes você tem dois jogadores para fazer, ou até mesmo três jogadores para fazer a ação de bloqueio, enquanto do outro lado o atacante é só um atacando, né? As principais características do salto vertical no voleibol estão relacionadas à força, né? Potência e velocidade. E aí a gente tem que fazer ali aquela relação... O que é potência, né? Potência é a relação ótima entre força e velocidade. Então, essas são as três variáveis físicas, né? Que mais influenciam no salto, de uma forma geral. Então, a gente tem que entender um pouco e planejar, né? Ações que melhorem essas três variáveis no momento que a gente propõe um treinamento para melhorar a capacidade de salto em atletas de voleibol. E nesse sentido, quando a gente analisa o jogo, né? E for montar as estratégias de treinamento, a gente tem que avaliar o salto vertical, entender qual é o comportamento, né? Qual é a importância de cada uma dessas variáveis na ação de jogo e o comportamento da carga nesses atletas, né? Como é que essa carga de salto, ela vai, de certa forma, influenciar o seu desempenho, né? E nesse sentido, quando a gente fala de treinamento de salto vertical, a gente vê já de cara, né? O treinamento quilométrico, que é aquele treinamento de saltos, né? Que se vocês não tiveram ainda, vocês vão ver ao longo da disciplina ou ao longo da formação de vocês. E o treinamento quilométrico, ele é baseado basicamente no ciclo alongamento e encurtamento, né? E o que é esse ciclo alongamento e encurtamento? Então, a gente tem aqui, ó, o músculo numa posição normal, é feito um pré, um estiramento pré ao contração, que é demonstrado aqui nessa figura, e após esse estiramento é a contração muscular. Vocês imaginem que um salto, né? Normalmente, o atleta, ele tá com as pernas estendidas, ele flexiona pra fazer um movimento de salto, né? E essa flexão vai fazer com que haja o estiramento, né? Da musculatura. E esse estiramento vai ter um acúmulo de energia que no momento que fizer a contração concêntrica pra fazer força ativa, isso aí vai se somar e vai fazer com que o atleta tenha um rendimento melhor. Pra vocês entenderem melhor, né? Metaforicamente falando, vamos dizer assim, né? O ciclo alongamento e encurtamento é como se eu pegasse um atilho de borracha, né? Vocês imaginem que eu peguei um atilho de borracha e tô com ele no armão. Se eu soltar um do lado, não vai acontecer nada. Agora, se eu pegar um atilho de borracha e ficar segurando uma ponta e estender ele o máximo contato e saltar, ele vai muito mais longe. Por quê? Porque houve um atúmulo de energia que produziu a capacidade de fazer com que se movimentasse de forma diferente esse atilho de borracha. A mesma coisa acontece na musculatura. No momento que eu faço esse estiramento, há um acúmulo de energia que somado a essa energia ativa do músculo vai fazer com que eu tenha um desenvolvimento melhor. Mas como funciona esse ciclo alongamento e encurtamento de uma forma geral, né? Nós temos que pensar lá que aquele esquema proposto pelo Rio lá em 1938, se não me falha a memória, ele dividia o sistema muscular em três elementos. O elemento contrátil, que é ali, você já deve ter visto ali os filamentos de miosina, de actina, que é onde tem a contração muscular em si, onde existe o movimento mecânico, a ação mecânica do músculo, e seguido de um elemento elástico em série, que são ali os tendões, né? As faças dos tendões ali, e a própria cabeça de miosina também, que ela produz um estiramento no momento que ela faz a contração, né? Então, é nessa, na junção dessa força contrária, dessa força mecânica ativa feita pelo elemento contrático, que é o músculo, e esse elemento elástico que é produzido pelo tendão e pela essa cabeça de miosina, né? Se nós pensarmos que a cabeça de miosina, quando ela liga a nactina, ela faz a contração, mas, por exemplo, ela tem um movimento que ela pode fazer um estiramento para poder ir, e nesse estiramento é que tem o acúmulo de energia. E a isso, né? Esse movimento que tem, né? A gente diz que existe a produção de energia potencial, e isso é baseado no quê? Principalmente no aumento da rigidez, né? Da capacidade de rigidez dessas estruturas, sejam os tendões ou sejam ali na cabeça de miosina, e quando tu tem um aumento dessa rigidez, ou uma maior rigidez, essa energia potencial elástica aumenta, e tu pode ter mais capacidade de transferir isso para a ação mecânica e ter um desempenho melhor, né? Como vocês podem ver ali, eu acabei citando uma palavra nova ali, a rigidez, né? Ou stiffness, que é a palavra em inglês, né? E o que é a rigidez? Rigidez é a capacidade muscular de resistir a uma mudança de comprimento, ou seja, eu tenho um determinado padrão, que nem, por exemplo, tem a mola aqui, né? Ela tem um tamanho, eu exerço uma pressão, uma força nela, o quanto que ela vai mudar aqui, diz relação à rigidez, né? E no momento que eu pressiono ela, que ela cedeu essa rigidez, que ela resiste a essa pressão, ela cria uma energia, no momento que eu voltar ao normal, que é como está acontecendo nessa terceira figura aqui, ela acaba produzindo e gerando mais força, né? É também, né, um outro conceito, é a capacidade da deformação, né, para fornecer energia elástica, ou seja, quanto mais complacente, né, formamos com mais, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, mais mole, mais, menos resistência a sofrer, menos condição de armazenar a energia elástica eu tenho. Quanto maior, mais resistente for esse meu músculo, ou essa minha estrutura, mais capacidade eu vou ter de armazenar a energia elástica. Por quê? Porque vai haver uma resistência, ele vai se contrapor àquilo ali, e essa contraposição vai fazer com que exista um armazenamento dessa energia, né? E esse armazenamento, de certa forma, ele influencia sobre várias variáveis de desempenho, né? Existem muitos estudos que procuram entender o efeito da rigidez sobre o salto e sobre a corrida, né? Então, questões como a taxa de desenvolvimento de força, comprimento e frequência de passada são influenciados pela rigidez. Porém, o que acontece é que essas pesquisas têm mostrado resultados bastante divergentes, né? Ou seja, algumas pesquisas mostram uma influência muito grande na rigidez sob esses aspectos, e isso traz uma influência bastante grande no que diz respeito à performance, e outros estudos não têm mostrado tanto isso, né? E como no voleibol, e é que tem uma atividade que tem o salto como ação principal, e muitos estudos têm mostrado, né? Tentado mostrar o efeito da rigidez do membro inferior na capacidade de salto dos atletas, a gente procurou estudar isso no voleibol. E aí, o que a gente quis estudar na realidade, né? É ver se existe uma associação entre o nível de rigidez músculo-tendina dos membros inferiores nos saltos verticals dos atletas de voleibol, né? E por que a gente quis ver isso? Para ver justamente se existe uma possibilidade de ver a importância de rigidez, né? E poder manipular essa variável para melhorar a performance dos atletas, né? Então, como objetivo geral do estudo, a gente procurou avaliar a relação, né? Entre a rigidez músculo-tendina e o desempenho do salto vertical em atletas de voleibol profissional, né? E aí, o porquê dos atletas de voleibol profissional, né? É para poder realmente caracterizar como é que isso funciona com atletas profissionais. Por que isso é diferente de um atleta recreacional, né? Um atleta profissional, ele vai ter uma carga de treino muito maior no que diz respeito a treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático do que um atleta recreacional que vai jogar o vôlei só de forma informal, né? E isso tem uma diferença na hora de tu propor o treinamento, né? Um atleta recreacional, como ele tem uma janela de melhora muito grande, qualquer tipo de treinamento que tu vai propor para ele vai ter um resultado. Enquanto que o atleta profissional não funciona tão bem assim, né? A janela de melhora, de treinamento, de poder melhorar esse atleta é muito baixa, infusão em função da capacidade, do tempo que ele já tem de treinamento, da evolução ao longo dos anos que ele tem, e isso vai fazer com que ele tenha menos, né? Uma margem menor de melhora, né? Como os objetivos específicos, a gente botou lá examinar a correlação entre a rigidez dos membros inferiores e o desempenho do salto vertical, né? Num salto vertical sem contramovimento e com contramovimento, respectivamente, né? A gente vê qual é a diferença que tem do atleta ser mais rígido ou menos rígido numa ação de salto em que ele está parado, que ele usa somente a força mecânica para poder saltar, ou ir num outro salto que é o contramovimento, que o atleta está com a perna estendida, ele flexiona e salta, né? Onde, supostamente, o efeito da rigidez seria maior. Então, um dos nossos objetivos é esse, né? O outro objetivo é examinar a correlação da rigidez e os membros inferiores em escalas de recuperação e de esforço durante as sessões de treinamento ou jogos, né? E por que a gente diz isso? Porque no momento que a teoria da rigidez diz que se o atleta mais rígido ele tem a capacidade de armazenar mais energia potencial para no momento da ação mecânica transformar essa energia potencial em energia cinética e o atleta melhorar o desempenho, esse atleta, do ponto de vista da fadiga, ele vai ter um desgaste menor, porque ele vai ter um armazenamento maior em função de uma função fisiológica do seu corpo. Então, provavelmente, o atleta ele vai ter um desgaste menor, ou seja, ele vai ter uma percepção de esforço menor, uma fadiga menor e ele tendo uma fadiga menor ele também vai ter um processo de recuperação mais rápido, né? Então, isso dentro de um contexto do voleibol onde se treina todos os dias e se joga muitas vezes por semana é importante ver se realmente isso tem uma influência para que se possa melhorar ou não. E também examinar a correlação da rigidez com o desempenho dos saltos realizados durante esses treinos, né? Mais importante do que essas duas objetivas específicas eu tenho que ver qual é o benefício que o meu atleta ao jogar o voleibol ele vai ter mais rigidez nos membros inferiores em relação a não ter tanta rigidez assim, né? O sujeito, né? São jogadores de voleibol com no mínimo dois anos de experiência em competições nacionais e internacionais e que tenham no mínimo uma carga de treinamento de quatro horas por dia, né? O critério de exclusão é o departamento médico não autorizar os atletas a esse estudo, né? E no caso, no meu caso são os atletas da seleção brasileira, né? Que vão fazer parte dessa amostra. Como variáveis dependentes, né? A gente colocou a altura do salto vertical o squat jump e o contramovimento jump, né? O estado de recuperação desse atleta e o estado de fadiga e a quantidade e altura dos saltos em jogos e treinos, né? Como variável independente a gente colocou a rigidez dos membros inferiores, né? A variável de caracterização da amostra idade, massa corporal, estatura e percentual de gordura também vão ser caracterizadas. Então, a coleta de dados vai se dar num primeiro momento com a assinatura, né? Do termo com sentido livre esclarecido, né? Os atletas vão saber que vão estar fazendo parte desse estudo. Num segundo momento vai ser feita a avaliação topométrica onde a gente vai poder avaliar massa corporal, estatura e percentual de gordura. Num segundo momento a gente vai avaliar o nível de rigidez, né? Que ele é realizado como? São saltos contínuos, né? Descontra movimento de jump por 10 segundos eles são realizados numa frequência de 2.5 hertz por minuto ou seja, eu vou ter um metrônomo que vai dar o compasso com que eles têm que estar saltando, né? Então, eles têm um ritmo para poder saltar e a partir desses saltos ali num tapete de contato a gente vai ver a média do tempo do total de salto nesses 10 segundos no tapete de contato assim como a média do tempo de voo. e a partir desses dados a gente coloca nessa equação e ele vai me dar um número que vai indicar a rigidez desse atleta, né? E por que a gente quis usar? Na realidade os métodos de avaliação de rigidez existem muitos, né? Esse é o mais simples dele. Existem outros que usam plataforma de força imagens de cinemática com câmeras do VAI com o BTS mas a gente preferiu usar o tapete de contato primeiro porque essa foi uma fórmula que foi validada tem um coeficiente de validação muito alto em relação a esses outros métodos que são mais utilizados e tem equipamentos que são mais melhores para isso, né? Então é um modelo validado e é um modelo muito mais simples de usar, né? Um dos grandes problemas que eu vejo na questão do treinamento esportivo em alto rendimento e as avaliações do ponto de vista científico esportivo é justamente você ter que levar o seu atleta para um laboratório é um tempo muito grande que você tem e nem sempre você tem esse tempo para perder para isso então se você puder trazer um método para dentro da quadra que seja fácil de ser executado e que possa te dar uma resposta fidedigna e confiável para ter um parâmetro e mudar o teu treinamento se possível é importante então a gente resolveu adotar esse modelo justamente pensando na praticidade pensando na maior possibilidade de utilização dele na quadra depois disso a gente vai fazer uma avaliação da altura do salto vertical e o squash jump contra movimento onde usa aquela fórmula clássica que é a altura é a força da gravidade vezes o tempo de voo e a partir daqui ele vai te dar uma altura em centímetros e isso é bastante utilizado e clássico na literatura numa segunda fase antes do treinamento a gente vai pedir de cada atleta a percepção de recuperação a percepção de como o atleta está descansado a partir dessa escala onde zero é nenhuma recuperação e dez é totalmente recuperado ou seja o atleta chega para o treinamento que é um treinamento similar de voleibol e a gente vai perguntar qual é a tua recuperação ele vai apontar o dedo para uma dessa minha recuperação é nada minha recuperação é totalmente recuperada e a partir disso a gente coloca numa planilha para ir acompanhando num segundo momento a gente vai ver o comportamento dos saltos durante o treinamento e como é que é feito isso isso é feito através desse equipamento é o Vert como vocês podem ver que ele é bem pequenininho ele é bem do tamanho de uma tampa de caneta mais ou menos ele vai acoplado a um cinto e os atletas usam a cintura e ele vai se comunicando com o aplicativo por bluetooth de um tablet e a partir disso aqui eu consigo ter o nome dos atletas aqui a quantidade de saltos que cada atleta deu num treino a altura dos saltos a altura do último salto a média da altura de todos dos 175 saltos aqui no caso e a maior altura que ele conseguiu fazer de um salto nesse treinamento isso aqui é um equipamento bastante novo que a gente tem usado é bem interessante porque ele nos dá uma perspectiva de carga muito boa e após o treino a gente vai fazer a pergunta da percepção do esforço baseada na escala do bóligo onde zero é nenhum esforço e dez é esforço máximo e a partir disso aí a gente vai ver o quanto de de desgaste o quanto de fadiga esse atleta acabou tendo o quanto ele acabou percebendo o quanto aquela carga de tendo acabou criando de fadiga nele como análise estatística a gente vai usar uma estatística descritiva de média de desvio para todos os dados vamos fazer um teste de Shapiro-Wilk para ver a normalidade desses dados e fazer um teste de correlação para associação entre as variáveis ou seja a gente vai correlacionar rigidez com escala de recuperação rigidez com salto Squash Jump rigidez com salto contra movimento jump e rigidez com os dados quantidade de salto altura média de salto altura de salto máximo para ver se existe uma associação entre o nível de rigidez e essas variáveis que a gente vai encontrar durante o treinamento para isso a gente vai usar essa escala aqui de classificação para pequena moderada grande muito grande perfeita e o programa para fazer essa análise vai ser um SPSS e o que que a gente procura né o que a gente está procurando nesse estudo aí é ver o quanto que a rigidez vai influenciar nas ações de jogo dos atletas ou seja se um atleta que tem mais rigidez ele vai ser capaz de ter uma melhor recuperação ou de sentir menos fadiga ou ele vai ter uma capacidade de desempenho de salto mais alto ou ele vai saltar mais alto ou ele vai ter um comportamento de salto ao longo de uma sessão de treinamento maior do que outra ou seja então a gente busca entender isso para que para que se realmente a rigidez tem uma influência positiva em algum aspecto do treinamento a rigidez é uma coisa que a gente pode treinar o treinamento quilométrico a literatura já é bastante sensível e clássica nesse sentido ela já mostra que atletas que fazem treinamento treinamento de pilometria aumenta a rigidez dos membros inferiores em atletas então se realmente a rigidez for positiva nesse sentido a gente pode melhorar a condição de treinamento desse atleta a partir de um treinamento quilométrico melhorar a rigidez ele vai melhorar algum desses componentes que a gente está estudando e a partir disso aí ele vai ter um desempenho melhor então esse é o meu trabalho de doutorado eu espero até novembro agradecendo poder terminar ele e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje vou interromper aqui minha aula queria agradecer a vocês por poder mostrar um pouco do meu trabalho e agradecer ao professor Tartaruga pela oportunidade um abraço a todos muito bem estão me ouvindo gente bem legal a fala dele ele estava lá em Saquarema está numa dos quartos lá a gente tem as reuniões entre um treino e outro estava enlouquecido assim e muito legal a experiência gente só para vocês saberem o professor a gente tem essa linha de pesquisa com a parte de treinamento no esporte em alto nível que não é só com vôlei começamos com vôlei forte eu e o professor Cruel também entrou junto nisso e hoje ele tem feito muito trabalho com futebol também e eu tenho mais tempo ainda feito com a parte de corridas então a gente está integrando isso para fazer um subgrupo de ciência no esporte de rendimento e agora mesmo tinha a seleção do professor Cruel eu acho que eu divulguei por aí se não me engano foi sexta-feira passada mas eu diria assim quem tem interesse e às vezes não tem um acesso e gostaria de conhecer um pouco essa experiência entre em contato com a gente primeiro que o BRL está totalmente aberto eu também entre em contato porque a gente sempre está interessado é incrível eu trabalho com o BRL vou botar uns seis anos mais ou menos talvez mais até e desde quando ele começou por exemplo no mestrado ele trabalhava no Canoas no time do Canoas que era da Superliga né e tinha vaga para estagiário lá como ele começou lá na Ubra tinha vaga também é incrível que a gente abriu oportunidades assim e vou resumir para vocês não foi bem utilizado os alunos que foram não tinham interesse é incrível tinha aluno interessado em ganhar abrigo e tênis sabe se notava que o foco era esse as coisas tristes assim e puxa um mercado super promissor de novo eu não digo que é o melhor do que o outro sabe não entro nessa onda mas é super legal também quem tem interesse nisso às vezes e aí fica dizendo ah mas não tem chance eu não sei como isso aí é só para panelinho sempre tem alguma desculpa mas é engraçado que as coisas abrem e as pessoas não não tem gente às vezes né então eu também uso a disciplina aqui para lembrar disso tá as pessoas portas continuam abertas e a gente ainda está atrás tá já tem alunos já se preparando nível de mestrado e tal mas a gente sempre está precisando hoje a gente está precisando de bolsistas que entrem nessa linha e vai ter acesso a isso já tem bolsistas nossos que tem ido para essa aquarema avaliar já tem caras com emprego inclusive que foram os primeiros lá que se começaram nessa linha ali com o BRL e hoje já são já tem emprego mesmo como preparador físico em algumas equipes então tem coisas bem interessantes acontecendo tá e de novo eu acho que o BRL falou é muito importante gente e é verdade quando eu conheci na verdade quem me apresentou o BRL foi o Marcelo Francoviac foi um cara que fez a ESEF foi aluno da antiga ESEF nos anos 90 80 e depois virou o atleta profissional que todo mundo conhece ele foi por exemplo treinador do time lá do Rio eu não lembro do nome mas foi campeão de Superliga o Marcelo Francoviac e sempre veio sempre teve contato conosco na universidade e aí ele me apresentou ele disse olha tem um cara que trabalha comigo há muitos anos o Guilherme quer fazer mestrado e aí quando ele foi me mostrar ele tinha um tesouro porque ele já avaliava essas coisas de salto que ele falou pra vocês é verdade ele trabalhou por exemplo no Minas Tênis Clube em que se avaliava um monte de atletas com por exemplo creatina quinase testes de saltos por exemplo ele mesmo tentava responder os problemas dele já que ele não a literatura não dava ele começou a fazer por exemplo ele aplicava com tapete de saltos ele aplicava três testes ao longo do treino então ele avaliava no meio se o aluno perdia a altura de salto lá do fim mas ele usava critérios dele devagarinho ele foi melhorando foi botando tamanho de efeito naquilo pra ter uma decisão mais objetiva e assim foi e os próprios resultados mesmo confirmando coisas que tinham ligação depois com lesão porque eles iam secar subiu muito o desempenho tá caindo demais então ele começava a aprender nos próximos quando acontecia isso atenção iam pra fisioterapia mesmo começavam a diminuir carga e isso ajudava muito nessas coisas só que claro era tudo um monte de dados que ele ia construindo depois quando a gente viu tinha um tesouro e dali que saiu vários trabalhos vocês pegarem ali por exemplo a minha produção e vocês vão ver bastante coisa de vôlei que vem alguns primeiros trabalhos vieram de trabalhos de anos atrás do BRL e a gente só transformou escrevemos os trabalhos mas eram tesouros mesmo é uma experiência muito legal que eu queria trazer com vocês a rigidez a gente estuda bastante eu queria só dizer pra vocês que quando ele falou ali da corrida o raciocínio que a gente traz é assim primeiro que eu estudo esse mecanismo minimizador do gasto energético que é o mecanismo elástico isso é no reino animal os animais terrestres fazem isso quando andam rápido vários deles se adaptaram muito bem evolutivamente pra armazenar energia elástica e reutilizar e dessa forma atenuar o gasto energético pra se locomover os animais mais conhecidos são os cangurus canguru-rato canguru-normal mesmo e vários quadrúpedes usam muito bem e nós usamos bem também nós somos um animal que estaríamos um pouquinho acima da média pra corrida de distância embora não seja nosso primeiro tipo de locomoção primeiro é a caminhada a caminhada tem muito a ver com o nosso design com o aumento do cérebro resumindo isso eu dou na aula de mestrado mas a corrida é importante então tem esse efeito e a ligação é essa conforme melhor é esse modelo elástico muito disso está relacionado a uma melhora da economia e isso tem a ver com maior chance de sobrevivência de espécies mas no nosso caso tem a ver com desempenho mesmo bons corredores tem uma economia boa e muitas vezes é devido ao mecanismo elástico bom e esse mecanismo elástico um fator que é essencial é a questão da rigidez como ele mostrou se eu tiver maior rigidez é como se eu tivesse o meu elástico da funda mais grosso então eu deformo ele e consigo armazenar mais energia consigo utilizar mais energia nesse processo de alongamento encurtamento seria esse o processo só que o que ele mede nós medimos também na corrida ele no vôlei ali é uma rigidez geral é uma rigidez que não é ligada só aos extensores do joelho que a gente sabe que é importante mas não é só ali é uma rigidez geral de membro inferior que tem como calcular isso e tem a ver muito com a transmissão um problema que a gente falou no dia anterior na aula anterior tem a ver com esse problema nosso de gerar uma força e uma energia mecânica e levar para o ambiente aí a gente tem que pensar integrativamente e essa rigidez de membros inferiores ou de perna como a gente chama é interessante porque mostra um pouco essa síntese de todo esse processo uma boa técnica claro não é só os aspectos musculares do joelho ou dos flexores plantares não é só isso tem a ver também com coordenação segmentar também como tu vai transmitir essa energia mas é uma resposta já integrativa e tem muita relação com o desempenho e a gente está avaliando isso ele vai defender mais para frente eu vou avisar vocês também da banca é mais uma coisa interessante que vai ter mas isso vai ser mais para novembro feito pessoal dúvidas? tranquilo? então tá gente a aula que vem vai ser de novo com o BRL ele disse que vai conseguir estar ao vivo ele preparou a aula por segurança e aí a gente vai ver como vai fazer eu até não achei ruim é que eu gosto muito do assunto para mim passou muito rápido mas eu acho que é importante para vocês eu quero ressaltar isso mesmo quem não é do esporte de alto nível eu acho que é legal saber que tem exemplos para não cair em coisas tem gente que diz não tem nada a ver com universidade o Brasil é um desastre é e aí ficam comparando com os americanos é verdade até os americanos tem um sistema esportivo lá muito mais ligado com a universidade mas de novo eu sempre digo assim não dá para usar isso para ficar se justificando para não fazer as coisas então eu digo isso para quem está ali querendo estar nesse meio ou coisa fica atento tem como tem como e depois a gente pode conversar mais tem o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora que até hoje tem um time na Superliga que é dentro da Federal eles conseguiram então tem como a gente fazer coisas e esse é um exemplo que está acontecendo aí esse do BRL é o caso em volta dele tem dois doutorandos a mais além dele tem eu estou fazendo uma conta rápida deve estar faltando gente mas tem mais dois mestrandos e mais uns três, quatro bolsistas só em volta dos trabalhos que ele faz participando hoje dentro da universidade dentro da URGS aqui colegas de vocês colegas nossos aqui da nossa comunidade participando disso então dá para fazer tá deixa esse registro dá para a gente fazer algumas coisas finalizo por aqui gente ficou longuinho mas foi bom vou estar aqui Obrigado.